Fábia Petrait de Campinas, do Softex Campinas, que está em Manaus para participar do lançamento de uma coisa muito importante para a região, que é uma cooperação, não é isso? Você podia explicar para a gente exatamente o que vai acontecer hoje aqui e por que você está aqui, lá de Campinas? Foi um prazer te encontrar, por sinal. Nós estamos aqui fechando uma parceria com o governo do Estado para a execução de uma política pública para criar um sistema empreendedor ligado ao programa Startup Brasil, no qual o Softex faz a gestão para o governo federal. A intenção é regionalizar e trazer para os Estados essa cultura de inovação de empresas que têm potencial de alto impacto para poder desenvolver ainda mais a região e o país com relação à TI. Bacana, bacana. E hoje é a assinatura do acordo? Hoje é a assinatura do acordo e a abertura aqui às 9 horas do espaço de inovação. E aí o próximo passo é transferência de conhecimento mesmo, não é isso? É, know-how, tecnologia, aproximação, implementação e desenvolvimento dessa cultura empreendedora e inovativa aí na região. Fábio, muito obrigado aí, sucesso, um prazer encontrar você aqui. Ok, prazer foi meu.